E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em 2. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara. Até mais. Carol e Lívia, e aí? Bem, a necessidade, Fabrício, é porque você nos influenciou. Você ficava próximo da gente, te vendo foto, e a gente viu você ser igual. Sacanagem, né? Bom, nosso Instagram, a gente criou ele na pandemia, né? Agora, acho que foi julho, 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 do ano passado. Por causa dessa necessidade de... a gente sentia muita falta da galera, né? Como a gente falou, né? A gente jogava muito em luderia. Então a gente tava lá três vezes por semana com o pessoal jogando, conversando sobre jogo de tabuleiro, rindo. E aí, com a pandemia, a maioria dos nossos amigos pararam de jogar. E aí a gente não se encontrava mais e a gente sentiu essa necessidade de falar sobre o jogo, né? Porque os nossos amigos não jogam board game, né? Não se interessa, nem nada. E os nossos amigos que a gente conheceu nas luderias, eles meio que pararam durante a pandemia. Então a gente sentia essa necessidade, né? Ah, a gente sentia falta da socialização, né? Do jogo de tabuleiro. Eu tô com saudade... Rapidinho, eu tô com saudade do folheado de frango com catupiry. Nossa, não é? Que era o nosso jantar, né? Pão de mel. Pão de mel, porque era a sobrimenta do nosso jantar de quinta-feira. Exatamente. Nossa, muito bom. Muito bom. Não, e aí entrou outro fator também, que se ia fazer insert. Eu ficava postando isso lá no meu pessoal. O pessoal ficava, tipo... Que merda é isso? Não, porque o jogo já é uma coisa legal. Mas a pessoa tá fazendo insert pro jogo, ninguém queria saber muito, né? E aí eu queria começar a gravar vídeos sobre isso, porque quando eu mesmo comecei a procurar, eu não achei muita coisa. Fazer coisa pra mostrar às pessoas que era fácil de fazer. Eu achava que era uma coisa muito difícil e demorei muito tempo pra começar a fazer e depois que eu correi, queria fazer sem. E aí foi quando a gente falou, ah, vamos criar um Instagram. E aí, diferentemente do Josa, a gente tem um tempo pra conseguir um nome. A gente demorou a criar um Instagram por conta disso, porque a gente queria... É, porque a gente queria colocar a nossa identidade ali, né? Tipo, não queria que fosse algo... Assim, somos lésbicas, né? Então a gente queria mostrar que é um casal gay que tá ali e ele joga. E joga, né? E da forma mais natural possível. Até porque não é isso, né? Igual a Karen tinha falado no Instagram dela, que o pessoal achava que era direcionado pra meninos, né? O mundo não era dessa forma. A gente queria que fosse natural que todo mundo, de certa forma, aceitasse e respeitasse a gente do jeito que a gente é e falando sobre o jogo de tabuleiro. E aí, quando nasceu, a gente começou a falar vários nomes e a gente tinha uns nomes muito loucos. E aí saiu o Rangle, né? E aí ela falou, ah, então vamos juntar o Rangle. E foi quando a gente, de fato, criou o nome. E aí criamos o Instagram. E aí, a partir disso, foi foindo, né? Foi foindo. E a gente encontrou muita gente legal no Instagram. Muito. A gente tem muitos amigos de lá, do Brasil inteiro, né? E isso foi a melhor parte, acho, do Instagram. A gente encontrou tanta gente, fez tanta amizade que a gente tá dando pra ter um dó pra encontrar todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo, né? O Brasil todo. Pois é, tem muita gente, assim, que a gente quer encontrar de mesa. O próprio Fábio, né? A gente se aproximou muito. Na live da Twitch, a gente tava sempre aqui, sempre conversava. A gente sempre ia direto na estante, mas acho que a gente nunca dividiu mesa, né? A gente já jogou com o Henrique e com o Márcio. Mas com o Fábio, né? Então foi bom demais ter criado o Instagram por conta de tudo. E também da galera que a gente segue, né? Tu falou, do pessoal novo, pra gente trazer pro nosso hobby, né? E eu sempre, quando tem alguma coisa de família, eu levava os jogos também, a Lívia também. Então, engraçado que, tipo, todo mundo ficava com a mesma impressão que eu tinha, né? Não, isso aí é pra criança, não sei o quê. Mas quando vê, começa a jogar. Começa a jogar. É, e se divertindo ali, quer jogar. Teve um tio meu até, no Natal, ele falou, eu quero esse jogo aí, onde vende e tal. Aí eu falei, pô, vende na loja e tal. E aí a gente já comprou o jogo e tal. Então, eu acho que é isso, né? A gente levar e aprender mais pessoas, cada vez mais pro nosso hobby, que ainda é bem pequeno. É, a necessidade da gente poder chegar e explicar o que a gente gosta, né, cara? Isso é uma parada. Tipo assim, pô, essa parada. Porque tem gente que olha jogo de tabuleiro e acha que é uma pós-graduação, bro. Sim. Né? O que a gente tava falando aí do Fujitim Magnate, ele é uma pós-graduação em gestão logística. É. Em marketing. É, ele é. Não tô achando, não. Ele é. Ele é um jogo que é uma pós-graduação em logística. Em marketing. Sacou? Pois é. Eu me divirto, eu me divirto jogando boate dele. Eu não ganho. Porque pra mim, ou eu me divirto ou eu ganho. Por que que eu me divirto? Porque tudo que eu faço lá é hamburgueria que vem de refrigerante. Eu não vou vender pizza, eu não vou vender ele. Não, eu só faço hamburgueria. Só hamburgueria. Ah, mas tá vindo pizza. Foda-se, você quer só hamburguer. Não, não. Então eu não vou ganhar. Mas pra eu me divertir jogando Fujitim Magnate, é meter o aviãozinho com a paradinha e vender hamburguer pra caralho. Porque eu quero vender. Que bom que a ideia de criação do conteúdo de vocês parte pra esse esquema, né? Que é a difusão daquilo que vocês gostam e a gente poder mostrar pros outros aí.